A desvalorização do euro, a moeda única adotada por 19 países na Europa, preocupa economistas europeus que vêm em risco de crescimento da inflação no continente. Os detalhes agora com o nosso correspondente direto da França, o Ailton Sobrinho. O euro está em crise, é o que aponta economistas aqui na Europa. A queda do valor da moeda, cotado nesta quarta-feira ao nível mais baixo em 20 anos desde a sua criação em 2002, é acompanhada com bastante atenção aqui no continente. Se de um lado a desvalorização da moeda facilita as exportações de produtos europeus, de outro ela agrava a inflação no continente, que registrou uma alta histórica em junho, chegando a 8,6%. O câmbio desfavorável da moeda impacta nos preços da energia, dos combustíveis e das matérias-primas e conduz as famílias a limitarem os gastos. A queda do euro frente ao dólar sofre os efeitos da alta das taxas de juros nos Estados Unidos e da inflação mundial, mas também é provocada pela guerra na Ucrânia. Desde o início do conflito, que já dura quase cinco meses, o euro acumulou perda de 9,4% frente ao dólar. As incertezas quanto aos rumos do conflito e a sequência de aumentos dos juros nos Estados Unidos devem continuar contribuindo com a desvalorização da moeda. Na história, a cotação mais baixa já registrada pelo euro foi logo nos primeiros dias da sua criação, em 2002, quando chegou a valer 88 centavos de dólar. Nesta quarta-feira, pela segunda vez na história, a moeda foi cotada a menos de um dólar, chegando a valer 99 centavos. Em 2002, o euro ganhou força rapidamente e ultrapassou a moeda americana em poucos meses. Já em 2022, economistas preveem uma recuperação mais lenta da moeda. Direto da França, Ailton Sobrinho para a TV Pai Eterno.